Fala pescador PG para mais um review para vocês hoje um review super esperado né galera queria saber 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 já me viu pescando com essas varas mas não me viu falando assim especificamente sobre elas vamos falar um pouquinho hoje sobre os quatro modelos de bar aqui ó baladinho os quatro modelos de varas que a gente tem disponível na loja os modelos da Angra várias que a gente desenvolveu eu e o rival do meu parceiro desenvolveu para vocês fazerem pincho mesmo nós temos três modelos eu vou detalhar os três modelos são três modelos são suficientes para vocês pegarem robalo tucunaré azul e amarelo e também pegar tucunaré azul no Amazonas e também vamos falar dessa aqui ó a varinha própria pra jampenjig maciça levinha bem acabadinha vocês vão gostar bastante bora lá e fala pessoal falar agora mostrar para vocês as varinhas novas modelos da Lizard Fishing então vou começar a mostrar para você como que ela vem ela vem assim na capa de ver a tá a capa vai vir o modelo essa aqui é uma vara ranga tá tá aqui vim deixa eu virar para você ver essa aqui 25 libras tamanho 5.8 pés casting dela de um quarto a ação rápida fast action tá bom ação rápida tá então todas elas elas vem embaladinha bonitinha na capinha de EVA tá e aí eu vou mostrar cada uma delas em detalhe eu vou começar aqui pela famosa que eu uso bastante nas pescarias que é essa varinha aqui tá tentar mostrar aqui um detalhe essa varinha aqui é o modelo randler tá passando aqui modelo randler essa aqui ela tem 6 a 12 livros a varinha de 12 livros tamanho 5.6 pés casting dela quantidade que ela arremessa suporta arremessar de isca de 1 oitavo a 3 oitavo os ação rápida toda ela feita com micro passadores tá dá para você ver aqui no detalhe micro passadores perfeito ela é preta com laranja o alinhamento dela aqui no detalhe é laranja a ponteira dela já é uma ponteira já vem de fábrica com uma ponteira anti-enrosco tá tá para você ver no detalhe uma ponteirinha anti-enrosco é muito bacana a ação dessa vara demorou bastante para a gente chegar na ação perfeita para você trabalhar os plugues aí principalmente os plugues de superfície tá então ela tem uma ação perfeita para você trabalhar os plugues aí 8 centímetros de 6 a 8 centímetros tá essa parte dela gosto bastante que é onde você vai prender a vara que ela é confortável ela não fica aquele com aquela aquele material que muito pequenininho que até ruim dói a mão para rosquear é você tem que estar pegando até uma toalha para poder na hora de você voltar da pescaria para tirar esse aqui não é bem bacana a gente escolheu esse modelo aqui exatamente para fazer um conforto para vocês tá o o conforto desse rio sítio aqui isso aqui é muito bom a pegadura dela é maravilhosa então você vai pegar essa vara aqui ela te dá um conforto muito mas muito legal mesmo a gente foi mudando 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 até chegar nessa configuração e lembrando que ela é bipartida para deixar o material bem leve é uma vara bem leve mesmo super confortável dá para você pescar o dia todo sem ter a dor de cabeça aí de de ficar cansado né se cansar rápido e é de cortiça tá o que deixa a vara mais leve e com status de uma vara mais top tá ou você encontra essa vara para você que é logista e quer colocar no site todas essas que eu vou mostrar você encontra lá na lisa de fish tá tá aparecendo o banner aqui embaixo para vocês ou você vai encontrar também você consumidor final que não não encontrou na loja de pesca sua preferida ou se você tem como preferência aqui a nossa loja você pode comprar com a gente a gente te envia aí para o Brasil todo www.espaço.com.br sem o cedilha essa vara vale muito a pena para você pescar por exemplo tucunaressa amarelos e azuis e roubá-los no mangue máximo aí roubá-los pevas e flechas até aí seis quilos sete quilos dá para você pescar tranquilamente tá bom já peguei roubado aí de quase oito quilos no pincho com ela e me saiu muitíssimo bem a vara muito forte é 12 libras mas é um blanco e mais digamos assim mas reforçadão tá e a ação dela é o que vai fazer a diferença sua pescaria vai facilitar demais o teu arremesso de fibra cast por baixo vai vai facilitar demais o seu trabalho de isca tá depois desse modelo aqui nós partimos com o modelo 17 libras mesma configuração você vai ter aí a ponteira antinrosco sempre nas três valas tá nos três modelos só vai mudar pouquíssima coisa a nível de característica de branca e esse aqui 17 libras então vou mostrar para vocês é a mesma característica mesmo acabamento mesma coloração preto com vermelho essa aqui vara 8 17 libras o mesmo tamanho 5.6 pés tá bom o casting dela um quarto a três oitavos os ação também fest action ação rápida o mesmo é para você fazer o fechamento aqui o mesmo real city para você fazer o fechamento e segurar a tua carretilha tá esqueleto é o mesmo também acabamento aqui em cortiça e o cabo também é bi partido tá a vara também super leve tá essa essa aqui já dá para você pegar aí é fazer alguns pichos aí onde você sabe que você vai encontrar por exemplo roubalos maiores tá e de repente lugares onde você vai ter tucunares um pouquinho maiores também tá dá inclusive para você usar essa vara para pescar no amazonas tranquilamente perfeito se você é um pouco mais cabreiro gosta de um material um pouco mais reforçado não quer ter dúvida que você está usando o material para o amazonas bem reforçado aí você parte para essa vara que eu vou mostrar agora eu vou tirar ela aqui da da capa então acaba daqui vou tirar ela essa aqui é a mesma vara mesmo acabamento preto com laranja também tem a ponteira anti enrosco perfeito também tem todas as três os passadores são micro todos eles são micro e essa aqui é uma vara o modelo randler também só que ela é 10 25 livros 10 25 livros só que o tamanho muda em vez de 5.6 pés ela é 5.8 pés um quarto a meio os ação também rápida mesmo o rio city tá mesmo esqueleto também o acabamento em cortiça tá o conforto que dá essa vara você não tem a noção é uma vara muito boa material 25 libras mas muito 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 levinho tá e um e um uma vara bem forte mas muito forte mesmo acabamento muito primoroso vocês vão gostar bastante essa aqui já indicada para você você fazer pincho aí alto mar trabalhar uma isca maior usarão um uma sub meia água ou de repente um popper de alto mar vai bem para caramba e se você for para amazonas para pinchar também também vai muitíssimo bem para você de repente puxar uma hélice puxar um um esticão puxar uma zara grande e ela não aguenta o pau mesmo você pode pegar um peixe aí bem grande que você não vai ter dor de cabeça nenhuma um quarto modelo agora que a gente também tem disponível aqui na loja também da lisa de fish eu separei essa varinha aqui tá que tá comprei super preço promocional aí no site www.espaçopesca.com.br que é uma varinha que muita gente vem pedindo pra gente ela vem nessa capa tá já vem toda bonitinha na capa e é uma vara duas partes essa vara aqui vou montar ela pra vocês a emenda primeiro falar da emenda não é uma emenda com tubulação de ferro é uma emenda moderna já feita no carbono tá então a vara que ela tende a ter uma envergação muito muito mais bacana então você coloca aqui emenda direitinho alinha os passadores né tá é uma essa aqui é uma vara 12 libras é uma vara maciça tá bom é uma vara de ação média é uma vara um pouco mais mole tá bom é eu gosto muito desse modelo dessa vara aqui é uma vara imagem 150 e o tamanho dela essa aqui é um metro e cinquenta eu gosto muito salvar aqui pra jampingigues pra pindoca principalmente aí pra roubá-las do cunarese em lugares que você sabe que não tem rosco do cunarese também vai legal o acabamento dela é bem legal que ela é toda ela é de cortiça não é pra cabu e partido é inteira isso tá mas é uma vara muito legal eu gosto bastante dessa vara pra usar aí jampingig tem até vídeos aqui onde eu tô mostrando o trabalho de jampingig que essa aqui é uma vara que vai legal gosto desse tipo de vara um pouco mais mole maciça essa vara apesar de ser maciça ela é bem levezinha tá ela é bem levezinha é bem bacana e tá com preço promocional dá uma olhada no www.espaçopesca.com.br assim você vai gostar demais logista que quer colocar essa vara na sua loja pode entrar em contato direto com a lizard tem um banner também passando aqui embaixo vocês vão gostar demais essa vara pra jampingig é na minha opinião a melhor opção e um segundo modelo também dessa vara pra jampingig é a mesma vara nós vamos dar aí a na libragem de repente pra você pegar e pescar com o jampingig mas aí de repente na costeira tô tirando a capa dela aqui é a mesma vara tá mesmo acabamento vou montar aqui a emenda também é como é a mesma vara também emenda aqui ó de carbono tá colocar aqui bonitinho alinhar bonitinho tá essa aqui também é o modelo imagem só que essa aqui ela é 17 libras e muda o tamanho dela tá essa aqui é 17 libras tá e essa aqui ela tem um metro e sessenta e cinco essa aqui por exemplo é mais legal pra você bater um jampingig na costeira né onde você sabe que pode de repente entrar um peixinho maior também acabou no maciço acabamento também é de cortiça tá também é cabo interiço de cortiça ela é um pouquinho mais longa tá pra você ter um pouquinho mais de alavanca pra brigar com peixe um pouco maior ela também tem ação mais mole né ação média é uma vara um pouco mais mole enverga legal e é uma vara pra você de repente bater ou dentro do rio dentro do estuário em lugares um pouquinho mais fundo você sabe que pode pegar de repente um flecha uma corvina ou um peixe um pouco maior ou até mesmo pra você pescar ele próximo das costeiras e ilhas próximas a terra certo pessoal então esses dois modelos eu trouxe novidade pra vocês pra pescaria de jampingig acredito que seja por aí consegui mostrar pra vocês as varas todas elas nós temos disponível aqui no espaço pesca valeu é isso aí galera espero que vocês tenham gostado das varas eu sou apaixonado eu uso essas varas nas minhas pescarias pessoal que me acompanha e vê e sabe que eu uso mesmo e as varas são muito boas de extrema qualidade vocês vão gostar bastante dá uma olhada lá no www.espaçopesca.com.br fora que você não vai encontrar peixe melhor de lugar nenhum certo galera que chegou agora chegou através desse vídeo aí no canal não conhecia gente e gostou do conteúdo dessa barra de rolamento já clica no botãozão e inscrever-se e se puder dá um joinha pra gente que isso ajuda demais a divulgar o vídeo e também mostra pra gente se você tá gostando do conteúdo valeu bom é isso aí espero que vocês tenham gostado um abração pra vocês bora pescar galera valeu bom é isso aí bom é isso aí